Uma outra situação, presidente, que eu gostaria de colocar aqui, Vossa Excelência sabe muito bem que eu detesto coisa mal esclarecida, mas detesto, se tem uma coisa que me incomoda, é as coisas soltas, faladas, contadas por um pedacinho, e aí essa semana eu fui contactada por uma mãe, uma mãe que tem o filho no Colégio Cruz Azul, que funciona aqui na Avenida Rodrigues Alves, onde funcionou o Liceu Noroeste. E essa mãe, ela coloca que a escola está fechando porque os proprietários do prédio onde o colégio funciona, não foi reformado como colocado em contrato. E acusa a minha família do fechamento do colégio. Então, eu vou responder aqui, porque se essa mãe está dizendo o que disse, porque ela coloca o nome do coronel, diretor do colégio, como sendo a pessoa que está dizendo isso. Então, eu vou responder para que essa mãe e outras mães que tenham dúvida a respeito do tratamento do fechamento do colégio, entendam o lado de cá. que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo dito por essas mães, que com certeza ouviram de alguém. Então, eu vou dizer o seguinte, as escolas que a minha família mantém possuem autorização de funcionamento dos órgãos responsáveis e alvará de bombeiro. São elas, Faculdades Integradas de Bauru e Domus Educante. Não temos nenhuma relação educacional com o colégio citado. Colégio Cruz Azul, que é de uma fundação ligada à polícia militar. Um colégio que veio com uma proposta de ser um colégio militar. Temos um contrato de aluguel de imóvel com o referido colégio, onde todas as cláusulas foram cumpridas. Sobre o contrato, busquei informações para poder lhe responder, esclarecendo algumas dúvidas. O contrato foi firmado após várias negociações entre as partes, locador e locatário. O prédio alugado foi vistoriado pelo colégio, locatário, que assumiu todos os ônus de eventual adequação. O contrato prevê que o colégio, locatário, deveria contratar seguro contra eventual acidente de causa natural e não o fez. Em 2018, uma forte ventania provocou o destalhamento do último andar do prédio, onde funcionava a quadra do colégio. Mesmo sem obrigação de assumir as obras de reparos em tratativas, as obras foram realizadas pelo locador, a minha família. O contrato de aluguel ainda não foi rompido. Fico surpresa e muito preocupada em ouvir que um colégio militar funcionou de forma irregular por tanto tempo. Essa suposta situação de risco às crianças e profissionais da educação foi objeto do meu trabalho na condição de vereadora. Promovi várias discussões públicas sobre o tema e também sou autora de uma lei que obriga a Prefeitura a realizar a vistoria periódica em seus prédios escolares. Tomei conhecimento pela imprensa sobre o possível fechamento do colégio. Uma perda para a educação? Pois é sempre muito triste o fechamento de uma escola. Ali, naquele local, funcionou por 80 anos uma escola de minha família, com cursos em todos os níveis de ensino, com destaque para os cursos técnicos profissionalizantes. Um de seus ex-alunos, o ministro de Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro, o astronauta Marcos Pontes, é uma de suas belas referências na importância do Liceu Noroeste no cenário educacional. Sem dúvida é um orgulho para Bauru, pois formou excelentes pessoas e profissionais. Sabemos que as cidades vão ganhando configurações diferentes conforme crescem e a localização central para um colégio com acesso à Avenida Rodrigues Alves se tornou um grande desafio a ser vencido. É importante destacar que o amor pela educação existe no coração de todos os envolvidos nesse segmento. Mas a escola particular é também uma empresa. Tem compromissos a serem honrados com seus clientes, funcionários, professores, fornecedores, parceiros, prefeitura e demais órgãos fiscalizadores. Enfim, a sustentabilidade de uma instituição de ensino sempre é ponderada nos momentos de dificuldade e crise, como em qualquer empresa. minha empresa gostaria de contribuir de alguma forma para o não fechamento do colégio. Minha sugestão é de que os pais que querem o colégio funcionando busquem a adesão de outros pais que pertencem à corporação. Uma escola particular precisa ter alunos para se manter funcionando. Sinto muito de todo o coração pelo fechamento do colégio militar, mas essa responsabilidade não é da minha família. Estou à disposição para qualquer esclarecimento, por ouvir. Pois ouvir falar da minha família de forma leviana me corta a alma.